Salve, salve família, estamos de volta com mais um vídeo aqui no canal, vamos para mais um Mercado da Bola, vamos falar um pouquinho do Santos, só que antes de começar esse vídeo como de costume, se você for novo aqui no canal já vai se inscrevendo, não se esqueça de deixar aquele seu like marotaço nesse vídeo para estar fortalecendo o nosso trabalho aqui dentro do Youtube e também não se esqueça de ativar o sininho das notificações para você não perder nenhum conteúdo aqui do nosso canal, demorou? Então chega de enrolação, sem mais delongas, vamos começar esse vídeo, vamos falar um pouquinho do Santos, tem notícia bombástica para você, torcedor do Peixe, fica ligado aí nesse vídeo até o final para você entender tudo o que está acontecendo aí lá na Baixada Santista. Como eu já disse em vários outros vídeos aqui no canal, com a chegada do Rafinha, do Felipe Luiz, do Daniel Alves, do Juan Fran, mexeu muito aqui com o mercado da bola brasileiro, mano, então vários clubes aí estão se movimentando no mercado para estar tentando trazer jogadores de alto nível para suas equipes, mano. O Flamengo agora está negociando a contratação do Balotelli e vários outros jogadores de altíssimo nível aí estão olhando para o Brasil de uma forma diferente, né, mano? Até porque vários grandes jogadores estão vindo, então eles estão olhando assim um pouquinho diferente para o Brasil, mano. Como todo mundo sabe, lá fora o futebol é muito diferente do futebol aqui de dentro, mano. Lá fora o futebol é disputado em altíssimo nível, não que aqui não seja, né? Só que lá fora o futebol é um pouquinho mais elevado e a gente sabe que o futebol lá europeu é muito diferente do futebol brasileiro. Só que agora, mano, alguns jogadores assim com uma idade um pouquinho mais avançada estão olhando para o Brasil de uma forma um pouco diferente. Como eu disse, mano, alguns jogadores aí, exemplo do Daniel Alves, querem manter aquela sua forma física para lá na frente estar disputando a Copa de 2022. O Daniel Alves, como todo mundo sabe, tem 36 anos, se eu não me engano, se não me falha a memória, e ele falou que quer jogar a Copa de 2022. E até lá ele vai estar com 39 anos, mano, de 39 para 40 anos. Então eu acho que vir para o Brasil, esses jogadores vão conseguir aí recuperar um pouquinho da sua forma física e também vão conseguir ter uma sequência. Enfim, vamos falar do Santos e o que está acontecendo aí na equipe do Peixe. Nos últimos dias aí foi especulado de que o Ribery poderia estar se transferindo para a equipe do Santos, mano. É um rumor muito forte que foi especulado aí, só que tem um porém e é o salário, mano. Como todo mundo sabe, o Ribery ficou 12 anos jogando lá no Bayern de Munique, jogando em alto nível no Bayern de Munique. E é um jogador conhecido mundialmente, mano, é um jogador que tem mercado facilmente lá fora. E ele foi especulado no Santos aí nos últimos dias. O Ribery já está com 36 anos, né, e eu acho que até por enquanto ele não vai querer mais jogar uma Copa do Mundo lá na frente. Só que ele foi especulado no Santos, ele foi até oferecido para a equipe do Santos, mano. E os altos salários aí meio que barraram essa negociação. Só que o presidente do Santos está conversando, está vendo o que pode ser feito aí para estar tentando trazer o Ribery. Porque, como eu disse, mano, o futebol brasileiro seria uma forma desses jogadores aí resgatarem aquele bom futebol que eles jogam até eles se aposentarem, mano. Até porque o futebol brasileiro é um pouquinho menos concorrido do que é lá fora. Até o Campeonato Brasileiro é, sim, um dos mais difíceis do mundo, né, que tem vários clubes grandes disputando um título brasileiro. Se eu não me engano, aqui são 12 clubes brigando por um título brasileiro. E lá fora, alguns países são um pouquinho diferentes. Mas aqui, como todo mundo sabe, o futebol é um pouquinho menos, é um pouquinho abaixo, assim, do futebol lá de fora. Então eu acho que esses jogadores vindo para cá resgatariam bastante aí o seu futebol jogando aqui dentro do Brasil. E o Ribery, ele está com 36 anos e foi especulado na equipe do Santos, mano. Agora, pensa você, torcedor santista. Seria uma boa ver o Ribery jogando aqui no Santos, mano? Comenta aí abaixo aí, nesse vídeo, o que você acha dessa possível nova negociação da equipe do Santos. Para mim saber o que vocês acham aí dessa especulação, mano. Foi especulado, sim, ao interesse do Santos. O presidente do Peixe até disse que, sim, ao interesse. Porém, os altos salários estão meio que barrando essa negociação por enquanto. Porém, ainda tem o interesse. E as negociações vão continuar aí até o presidente do Santos e os empresários do Ribery tentarem achar aí uma forma de estar fechando esse negócio. Mas existe, sim, o interesse do Santos. E o Ribery também já disse que gostaria muito de vir atuar aqui no Brasil para ver como é que é o futebol. Procurando novos ares também. E até pensando lá na frente um pouquinho, por que não, em seleção francesa, mano. O Ribery, como todo mundo sabe, é um jogador de altíssimo nível. E como eu disse, lá fora ele teria um pouquinho ainda de oportunidades no mercado europeu, né. Ou quem sabe também lá na China. Não sei o que o Ribery pensa da vida dele, da carreira dele. Só que eu acho que para o torcedor do Santos e para a equipe do Santos seria uma baita de uma contratação. Uma ótima contratação. E deixaria o futebol brasileiro ainda mais visível do que já está com a chegada desses grandes jogadores que estão vindo aqui para o Brasil. O futebol brasileiro está passando por um momento muito bacana com a chegada desses craques aqui para o Brasil. E eu espero que continue assim. E eu espero, do fundo do meu coração mesmo, que o Ribery possa vir a atuar aqui na equipe do Santos. O vídeo vai encerrando por aqui. Espero que você tenha curtido. Comenta aí abaixo o que você acha dessa possível negociação do Santos. E é isso aí. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.